Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. Durante os trabalhos no plenário, o deputado J. Pinto anunciou a reabertura dos trabalhos da Frente Parlamentar em defesa da Baixada Maranhense. As atividades do colegiado serão retomadas em um ato na sala das comissões. Com o objetivo de promover a formação contínua para os servidores da Alema, a Escola do Legislativo iniciou os cursos de informática básica e de atualização sobre a norma reguladora nº 10 NR10, que define os cuidados com serviços de eletricidade. As aulas também são direcionadas para o público externo, que tem interesse de ampliar conhecimentos nas temáticas. Para saber a programação de cursos disponíveis, o WhatsApp da Escola é 9832693716. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM. E também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto